Olá, o ministro da Fazenda Guido Mântega anunciou uma série de novas medidas que vão estimular a economia em 2013. Entre elas está a prorrogação do benefício para a linha branca, que reduziu a cobrança de IPI de produtos como máquinas de lavar, fogão e geladeira. O ministro falou também sobre ICMS, dívida dos estados e redução do custo da carga tributária para o ano que vem. Acompanhe agora a entrevista. Temos várias coisas para anunciar. Estamos no final do ano de 2012, então é a nossa última oportunidade para anunciar mudanças e novidades para o ano de 2013. São mudanças, principalmente tributárias, que vão no sentido de modernizar os tributos e reduzir a carga tributária. Esta é a direção que nós estamos tomando e isto será prioritário para 2013. Redução de tributos, redução do custo tributário, de modo que 2013 tenha um forte estímulo tributário, de modo que possamos ter um crescimento do PIB, um crescimento do investimento, um crescimento do emprego em 2013. O primeiro ponto diz respeito à reforma do ICMS. Essa reforma é muito importante para todo empresariado. Ela é uma demanda antiga e nós estamos propondo uma reformulação do ICMS. Nós já apresentamos uma primeira proposta, tivemos já audiências públicas no Senado e hoje eu apresentei ao presidente da CAI uma proposta mais amadurecida de ICMS. É uma proposta que amadureceu com as discussões que tivemos lá na CAI, que tivemos no CONFAS com o secretário Nelson Barbosa e, portanto, ela já possui uma aprovação de boa parte dos estados. Portanto, ela tem condições de prosperar. Eu não vou dar detalhes, porque vocês já conhecem, mas os principais itens são a redução da alíquota interestadual. Esse é o ponto básico da proposta. Hoje nós temos duas alíquotas, 12% e 7%, e essas alíquotas diminuiriam ao longo do tempo, de modo a tornar-se uma única alíquota de 4% para as transações interestaduais. Dessa maneira acaba a guerra fiscal. Eu ia dizer isso exatamente agora. Então, nós temos assim, temos duas exceções, que é a Zona Franca de Manaus e Mato Grosso do Sul, por causa do gás boliviano. Então, nesse caso, permanece os 12% e, assim, não há maiores perdas e conflitos. Esses seriam os dois estados que teriam maiores perdas com essa mudança. Então, não terão as perdas. Os estados que hoje estão praticando 12% terão uma redução gradual, 1% ao mês, ao ano, a menos, até chegar em 7%. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Durante cinco anos, a alíquota cai de 12% para 7%. Depois, ela permanece cinco anos em 7% e, depois, ela cai para 4% nos anos sucessivos. Portanto, vai até 2025 para os estados que praticam a alíquota de 12%, que são os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fundamentalmente. Então, de 12% vai para 4% num período mais longo do que a proposta inicial que tínhamos feito. Então, dá mais tempo para que os estados se adaptem à nova tributação. No caso dos estados cuja tributação hoje é de 7%, são os estados do Sul e Sudeste, a alíquota vai de 7% para 4% em três anos e lá permanece. Então, este é o mesmo da proposta anterior, vai de 7% para 4% em três anos e permanece em 4%. Começa ao mesmo tempo, exatamente. Começa com os dois, com a redução de 1%, tanto na de 12% quanto na de 7%. Só que a de 7% para em 4% e a de 12% para em 7% por 5 anos e depois segue. Vocês estão recebendo aí um material que deixará isto claro. Eu só vou destacar o fundamental, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Vocês se lembram que tem dois fundos. Um fundo de compensação, que é aquele que compensa a perda de arrecadação de CMS, que o Estado está tendo, e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que compensa o subsídio que eles estão dando. Ou seja, eles não estão arrecadando, mas estão dando subsídio. Então, eles terão que dar uma outra forma de subsídio, e não mais o subsídio da guerra fiscal. Terão que dar outro subsídio do tipo fazer investimento em infraestrutura, dar empréstimos para as empresas a juros baixos, e para isso os estados terão recursos. Então, o fundo começa em 2014, a redução do ICMS. O primeiro ano cai 1% nas duas modalidades, nos dois grupos. Então, nós teremos um fundo em 2014 composto por R$ 4 bilhões. Esses R$ 4 bilhões são muito maiores do que aquilo que eles deixam de dar como subsídio. Ou seja, eles estão tendo mais recursos para poder estimular as empresas a se instalarem nesses estados. No segundo ano, 2015, ele teria R$ 8 bilhões. No terceiro ano, ele teria R$ 9 bilhões. E do quarto ano em diante, ele passaria a ter R$ 16 bilhões, e segue com R$ 16 bilhões até 2033. Portanto, o que aconteceu aqui? Nós fizemos dois movimentos. Aumentamos o valor anual do fundo, que o máximo era R$ 12 bilhões, foi para R$ 16 bilhões. Então, aumentou. E aumentamos o período de cobertura que este subsídio dá. Então, antes era, se não me engano, R$ 16 bilhões. Aqui foi para R$ 20 bilhões, é isso? Era R$ 16 bilhões, foi para R$ 20 bilhões. Então, há uma melhora substancial do fundo. Esse fundo tem R$ 270 bilhões? R$ 296 bilhões. Não só o Fundo de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Compensação, ele é um fundo que vai pagar aquilo que for que o Estado comprovar que deixou de arrecadar. Aumentou a AGU e aumentou o financeiro. Aumentou ambas as coisas. Mas vocês têm aí, vocês receberam. Então, essas são as duas componentes que mudaram. O restante, vocês já sabem, isto implica num acordo para sancionar os subsídios já concedidos de forma a acabar com a insegurança jurídica que possuem hoje as empresas que entraram com isto. Depois, nós temos uma proposta para a divisão desse fundo de desenvolvimento. Então, há uma divisão que contempla mais os estados mais pobres da federação. Está aí explicada a metodologia, estados mais pobres e estados mais ricos. E aí é uma regra que compõe três itens, que é um básico igual para todos. Então, digamos, o fundo tem 12 bilhões, você diz 10%, se divide entre todos por igual. Aí depois você tem o PIB invertido, que na verdade é praticamente fundo de participação dos estados. E a população. São os três componentes que formam a regra para a distribuição dos recursos do fundo de desenvolvimento. Então, isso foi entregue ao presidente da CAE, que está acompanhando esse processo, está ajudando a desenvolver esse processo. Até a próxima semana, nós estaremos fazendo as medidas provisórias que dizem respeito ao ICMS. Mas, criando esses fundos, esses fundos já estarão sendo criados. E também mandando a medida para a convalidação, que é uma lei complementar, também para que tudo caminhe ao mesmo tempo. Calma, o pessoal é apressado. Então, nós mandaremos as medidas provisórias, a medida provisória que contém os dois fundos, a medida, a lei complementar para a convalidação, e tudo só valerá caso a resolução do Senado seja aprovada. Então, quando for aprovada a resolução do Senado, entra em vigor a medida provisória com os dois fundos e também a convalidação. Então, esse é o procedimento. E nós temos a impressão de que há grande possibilidade de aprovarmos isto no início do próximo exercício. Nesse exercício não é possível, porque o Congresso está encerrando suas atividades. Eu acredito que entre hoje e amanhã, e, portanto, só terá continuidade no próximo exercício. Um segundo ponto é a redução do indexador da dívida dos Estados. Então, nós estamos reformulando a proposta, de acordo também com demandas, etc. E a proposta que estamos fazendo é que o indexador para a dívida dos Estados passará a ser IPCA mais 4%, porque IPCA mais 4% é a taxa de captação do Tesouro de Aplicações de Longo Prazo, ou a Selic, ou a Selic, o que for menor. Então, o que for menor será aplicado nos Estados e, com isto, a dívida dos Estados vai crescer muito menos. Hoje, ela cresce em uma velocidade de IGPDI mais 6, 7,5 e 9. Não, ela estará na mesma MP. Nessa mesma MP, não está condicionada. Não está condicionada. As outras estão condicionadas. Na MP, vai ter vários capítulos. Então, o capítulo 1, 2 está condicionado. Esse capítulo não está condicionado. Vale para municípios. Estados e municípios. O Estado opta em dar que ele pode trocar o plano? Bom, não é que ele opta. Eu acho que ninguém vai deixar de querer essa mudança. Vai haver uma mudança. A mudança é compulsória e ele não opta. É aquilo que for, o índice que for menor. É automático o índice que for menor a cada ano. É o que for menor a cada ano. Então, não tem nenhuma opção. É, digamos, obrigatório, mas ninguém vai se opor a isso porque é um grande benefício. Nós calculamos que diminui a dívida dos Estados, deixa de crescer mais de 20 bilhões por ano. Está certo? Então, isso tem um efeito bom sobre a dívida. Então, isso aqui é um primeiro capítulo aqui da nossa apresentação aqui. Essa correção, se aprovada, começará. Eu não sei se aqui tem alguma noventena ou se pode começar imediatamente. Então, começa já em 2013. É uma MP. A MP estará tramitando. A MP tem que ser aprovada para entrar em vigor. E a MP... Bom, pode ser. Não sei. Vamos estudar se ela pode vigorar sem ser aprovada a MP. Então, ela vai ser publicada no Diário Oficial até na próxima semana. Quer dizer, no início da apresentação é Natal. Então, será um presente de Natal para os governadores. E isso deverá sair no Diário Oficial no dia 27. Municípios também. Bom, prosseguindo. Uma outra medida muito importante no âmbito tributário, também com o sentido de simplificar a tributação e reduzir a carga tributária é a desoneração da folha, dessa vez, do comércio varejista. Então, nós estamos introduzindo novos setores a partir de uma discussão onde o setor tem que estar de acordo, o setor tem que estar consciente, o setor considera um benefício essa redução dessa tributação do INSS. A alíquota de 20% do INSS deixa de ser paga pelo setor. Então, nós já fizemos com vários setores. É mais um setor que está entrando. Então, recentemente fizemos o setor de material de construção também, que é um setor que tem uma folha de pagamentos grande. E o setor de comércio varejista também tem uma folha de pagamentos grande. Dentro do comércio varejista, o que está sendo beneficiado, vocês estão recebendo aí, estarão recebendo o papel, são, eu vou dizer aqui rapidamente, lojas de departamentos ou magazines, material de construção, equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação. É o comércio de, é o comércio de, que alguns desses setores no atacado já estão desonerados, a folha já está desonerada em vários desses setores na produção, agora é no comércio varejista. Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, móveis, artigos de vestuário, complementos de acessórios, tecidos, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, livros, jornais, revistas, artigos de papelaria, discos, CDs, DVDs, fitas, artigos fotográficos, etc., brinquedos, artigos esportivos, produtos farmacêuticos, cosméticos, perfumaria, higiene, calçados, artigos de viagem e produtos sanitários, etc. Então, nós temos aqui praticamente todo o comércio varejista, com exceção do comércio atacadista, supermercados, etc., porque eles não quiseram entrar. É a loja, é a comercialização desses produtos, porque uma boa parte desses produtos, a sua produção já está desonerada. Por exemplo, o móvel já está desonerado, o tecido já está desonerado. Então, você desonerou a folha na produção, na fabricação e agora estamos desonerando a sua comercialização. Ou seja, isto aqui tem que beneficiar o consumidor, porque isso significa uma redução de custo importante para o setor de comércio varejista. Então, eu espero que o comércio repasse isso para os preços, reduzindo o preço por consumidor. O grande beneficiário é o consumidor, é a inflação que vai crescer menos em função disto. E, portanto, nós queremos que o setor de comércio varejista cresça mais em função desta e de outras medidas, que venda mais, faça mais investimentos e também contrate mais gente, mais trabalhadores. O comércio varejista é um dos setores que mais contrata mão de obra. Portanto, é muito importante que ele possa ter uma redução de custos. Tem noventena, portanto, vai entrar em vigor em abril. Com este setor, bom, este setor tem o custo do INSS patronal, que é pago por estes setores que eu mencionei, hoje é R$ 5,7 bilhões por ano. Este é o que eles pagam. Então, vão parar de pagar estes R$ 5,7 bilhões, mas passarão a pagar 1% sobre o faturamento, que vai dar R$ 3,7 bilhões, quase R$ 3,8 bilhões. Portanto, o benefício líquido é de R$ 1,9 bilhão. Então, a todo ano, e essa é uma medida permanente, não é uma medida que volta, é uma medida permanente, a cada ano, esse setor fará uma economia de tributos, pagará a menor R$ 1,9 bilhão. Essa é a vantagem, é a redução de custo tributário que esse setor vai usufruir. Como a medida só se inicia em abril por causa da noventena, neste primeiro ano, a desoneração será de R$ 1,3 bilhão. Mas, a partir do próximo ano, já calculada a expansão do setor, em 2013, será R$ 1,3 bilhão. Você tem aí o papel. Mas, em 2014, a desoneração será de R$ 2,1 bilhões, porque é crescente a cada ano, a atividade cresce, a massa salarial cresce. Então, para o próximo ano, com as desonerações de folha que nós já fizemos até agora, que estão entrando em vigor a partir de janeiro ou abril, nós teremos uma desoneração de folha para 2013 de R$ 16 bilhões. R$ 41, agora 42 setores, 42 setores que entraram e, portanto, nós teremos uma desoneração de R$ 16 bilhões. E essa desoneração vai ser crescente. Ou seja, nós vamos incorporar novos setores, dependendo da vontade, do interesse dos setores entrarem. Nós continuamos discutindo com outros setores que estão interessados. E, com isso, a desoneração da folha vai se generalizando para todos os setores, de modo que o custo da mão de obra caia no Brasil, sem prejudicar os trabalhadores. por isso, nós fizemos, vamos fazer uma medida, acho que já saiu essa medida, saiu um aviso, não, é, R$ 800 milhões porque nós temos R$ 15,2. R$ 15,2. E, como vai chegar a R$ 16, nós já colocamos mais R$ 800 milhões. Já está previsto uma mudança no, é, então, como? Na proposta orçamentária deste ano, né, mais R$ 800. Não, do ano que vem, do ano que vem, desculpe, na proposta orçamentária de 2013, que está sendo votada hoje, se não me engano, hoje ou amanhã, estará sendo votada, já colocamos mais R$ 800 milhões só para a desoneração da folha. Mas colocamos mais do que isso para outras desonerações. Então, desoneração da folha. Agora, vamos falar de IPI. Vocês estão recebendo aí também a planilha e modificações de IPI, automóveis, linha branca, móveis, etc. Então, é, nós temos feito desonerações temporárias para esses setores, fizemos isto ao longo de 2012 e tivemos um resultado muito bom, né, então, para aqueles que duvidam do resultado, vejam as estatísticas. O setor, por exemplo, de linha branca começou com a desoneração em dezembro do ano passado, né, e as vendas do setor cresceram bastante ao longo de 2012. Se não tivéssemos feito essa desoneração, provavelmente essas vendas seriam 30%, 40% menores do que foram. Portanto, essa desoneração é muito positiva e ela estimulou as vendas tanto de linha branca quanto de imóveis também. A desoneração de imóveis foi por um período mais curto. O mesmo deve ser dito para o setor automobilístico. O setor automobilístico começou a desoneração apenas em julho, né, foi, começou mais tarde e até julho as vendas estavam deprimidas. A partir de julho, as vendas se intensificaram, cresceram e se mantiveram num patamar aproximadamente 30% acima do primeiro semestre. Então, no segundo semestre, a partir dessas medidas, as vendas do setor automobilístico estiveram 30% acima do que foram no primeiro semestre. O que nos leva a crer que, se não houvesse essa desoneração, elas continuariam no mesmo patamar, portanto, seriam 30% a menor do que foram. Nós temos ainda resultados agora, já de dezembro, da indústria automobilística. A Anfávia divulgou ontem ou hoje as vendas, foi a Anfávia ou a Fena Bravi? A Fena Bravi, não posso falar aqui que são meio concorrentes, né, só nas estatísticas, concorrentes nas estatísticas, complementares. Então, a Fena Bravi divulgou que no primeiro, na primeira quinzena de dezembro, as vendas cresceram em relação à primeira quinzena de novembro, 22%. Portanto, um desempenho muito satisfatório, né, inclusive em motos, 25% também de crescimento. Portanto, o setor está fechando bem o ano com crescimento real bastante razoável. Então, agora eu vou dizer quais serão as novas alíquotas para, a partir de janeiro de 2013, né. Então, a partir de 2013, o desconto vai diminuir, o desconto que foi dado no IPI será menor, né. Haverá uma recomposição do IPI, né. Então, no caso, vamos começar por automóveis. Vocês vão receber aí a planilha de até mil cilindradas, automóveis de até mil cilindradas. A alíquota normal é 7%. A alíquota normal é 7%. A alíquota que está sendo praticada até dezembro, até 31 de dezembro deste ano, é zero. E nós vamos recompor em janeiro para 2%. Então, a alíquota que era zero vai para 2%. Então, uma recomposição de parte daquilo que era cobrado antes. Isso de janeiro a março, portanto, será de 2% a alíquota. E de abril a junho será 3,5%. Nos carros de milha, 2 mil cilindradas, no caso do carro flex, a alíquota normal é 11%. Ela estava reduzida para 5,5%. A partir de janeiro e até março, ela passa a ser de 7%. E de abril a junho, ela passa a ser de 9%. Julho não tem referência, então ela deverá voltar ao normal. Julho deverá voltar ao normal. Então, não tem menção aqui. Gasolina, a alíquota normal para automóveis de milha a 2 mil cilindradas, era 13% a alíquota normal. Ela foi reduzida para 6,5%, agora ela volta para 8%. A partir de janeiro até março, 8% a alíquota. De abril a junho, 10%. Então, é menor do que a alíquota original, mas é maior do que está sendo praticado hoje. No caso de utilitários, a alíquota normal era 8%, foi reduzida para 1% e a partir do dia 1º de janeiro passa a ser 2%. Então, vai de 1% para 2%. O normal seria 8%. Então, continua um desconto, porém, menor passa a ser 2%. De janeiro a março e de abril a junho, 3%. E julho volta ao normal. Ou seja, isso aqui é uma tabela de desconto. Então, o desconto cessa em julho, volta ao normal. Caminhões. A alíquota normal era 5%, foi reduzida para zero e permanece como está de janeiro até junho. Na verdade, até dezembro. Então, a alíquota de caminhões não será, não voltará ao que era antes, ela permanecerá em zero. Então, é uma desoneração permanente. Caminhões até sempre, ela permanece em zero. A alíquota de caminhões está caindo para zero permanentemente, porque caminhões é um bem de capital, ele corresponde a investimento. Então, nós estamos desonerando o investimento permanentemente aqui. Então, essa é a configuração do IPI de automóveis. Qual é o raciocínio? Houve uma boa recuperação do mercado nesse segundo semestre. Então, nós acreditamos que ele já vem com impulso para o próximo ano regularizando as atividades. O setor aumentou o emprego nesse período e também está fazendo investimentos regulares. Inclusive, hoje foi anunciado o investimento no setor. Foi uma mera coincidência, não foi. Linha branca, IPI da linha branca. No caso de fogões, a alíquota normal é 4%. A alíquota reduzida hoje, praticada, é de zero. Essa alíquota vai até janeiro, até 31 de janeiro. Prestem atenção, aqui tem uma mudança. Vai até 31 de janeiro, alíquota zero para fogão. Se você não quer comer a sua comida fria, aproveite e compre um fogão. Estou fazendo propaganda aqui. Então, de fevereiro até junho, a alíquota passa para 2%. Então, vou recapitular. A alíquota normal é 4%. A alíquota reduzida, praticada hoje, é zero. Esse zero vai até janeiro, até o 31 de janeiro. E, de fevereiro a junho, passa para 2%. Tanquinho. A alíquota normal era 10%. Hoje, ela é zero. E vai se manter em zero até dia 31 de janeiro. Portanto, a partir de fevereiro, vai para 2%. E permanece 2% de janeiro a junho. Refrigerador e congelador. A alíquota normal, 15%. Foi reduzida para 5% e vale até janeiro, essa alíquota de 5%. Até 31 de janeiro, vale 5%. A partir de fevereiro, refrigerador e congelador vai para 7,5% de fevereiro a junho. Máquina de lavar roupa. A alíquota normal é de 20%. Foi reduzida a 10% e permanecerá em 10%. Eternamente é muito forte dizer, mas permanentemente em 10%. Então, a alíquota da máquina de lavar não volta mais. Permanece em 10% onde ela se encontra hoje. Então, porque a máquina de lavar hoje, ela é um objeto de desejo dos segmentos de renda menor, as famílias de renda menor, também de renda média e alta, como a dos nossos jornalistas aqui presentes, 50% dos lares não possuem máquina de lavar. Então, aí tem uma demanda a ser atendida em máquina de lavar. Então, nós julgamos que não é mais um bem de luxo, porque no passado, máquina de lavar roupa era considerada um bem de luxo. Então, o IPI de 20% corresponde ao bem de luxo. Não é mais bem de luxo, está tendo uma redução definitiva de tributo para 10%. Exatamente, os demais voltam em julho. A geladeira, depois nós conversamos. Ela não voltará ao patamar, mas isso será definido depois. IPI para móveis, painéis, etc. Então, móveis, a alíquota normal de móveis é de 5%. A alíquota foi reduzida para 0% e permanece em 0% até janeiro e, a partir de fevereiro, volta a 2,5%. Painéis, a alíquota normal é 5%, a alíquota atual reduzida é 0%, vale até janeiro e, a partir de fevereiro, vai para 2,5% até junho. Luminárias, 15% é a alíquota normal, 5% a alíquota reduzida, vai assim, 5% até janeiro e, a partir de fevereiro, de fevereiro a junho, 7,5%. Papel de parede é 20%, era 20%, foi para 10% e permanece em 10%, definitivo, porque 20% era muito alto. Então, está mantido, ficará mantido em 10%. Então, a renúncia fiscal para automóveis, 2 bilhões e 63 milhões. 2 bilhões e 63 milhões, 2 bilhões e 63 milhões, linha branca, 550 milhões, e móveis, painéis, etc., 650 milhões. Esse período em que a alíquota é diferenciada, é, isso é o custo para 2013. Vou repetir, vocês não, ainda não, mas vão receber, tá? Ah, não tem a renúncia, então, vou repetir a renúncia, 2 bilhões e 63 para automóveis, IP de automóveis, 550 milhões, aproximadamente, para linha branca, e 650 milhões para móveis, painéis e afins. Muito bem, foi bem lembrado, foi bom que você me lembrou. Essas tarifas são para a eficiência energética A. O Inmetro tem que qualificar como eficiência energética A, no caso da linha branca. De todos os produtos. Aliás, como já é agora. Caso contrário, a alíquota é outra, né? Exato. Aí, vocês vão receber um painel com... Então, é isso. Para a eficiência energética A, ou seja, aquela que gasta menos energia. Simone. Está dentro do orçamento. O IPI não precisa, não. Eu só queria, antes de passar para mais um assunto de desoneração, mencionar aqui o resultado da desoneração dos automóveis para o ano de 2012, né? Quando nós reduzimos o IPI, e o resultado foi que a nossa arrecadação de IPI, ela diminuiu 19,5%. Dezenove, perdão, 19 bilhões e 500 milhões. É por dia. Elas fizeram por dia. Elas fizeram por dia. Elas fizeram 19,5 milhões por dia. Milhões. É 19,5 milhões por dia. Então, isso é a queda do IPI. Porém, em compensação, como as vendas aumentaram, nós tivemos um aumento dos outros tributos. O Piscofim subiu 11,8 milhões por dia. Isso fazendo aquele cálculo, né? Aumentou 30%, então, você calcula o impacto de 30%, seja na desoneração, seja no aumento. Então, o aumento de tributo, isso aí vai ser distribuído também. Eu pedi para distribuir, porque fica difícil vocês entenderem. Eu vou repetir. A desoneração do IPI representou, por dia, 19,5 milhões por dia. Dia útil, estou imaginando, né? Dia útil. Depois vai ter que fazer uma conta melhor aqui. É melhor fazer por volume, o volume anual, tá certo? Mas a gente faz essa mudança. Mas já vai dar para entender o raciocínio. Ou seja, nós perdemos 19,5 milhões por dia útil no IPI. Porém, como as vendas aumentaram, aumentou a arrecadação de Piscofins em 11,8 milhões por dia. E do ICMS em 11,1 milhões por dia. Portanto, a soma do Piscofins mais ICMS já dá 22 milhões, quase 23 milhões. Só aí nós já temos uma vantagem. Só aí já temos uma vantagem. Contando mais o aumento de IPVA, que foi 2,8 milhões por dia, nós temos uma vantagem ainda maior. De modo que, somando a vantagem e a desvantagem, dá uma vantagem de arrecadação de 6,2 milhões por dia. Tá certo? Então, isto é o resultado de uma medida que estimula o crescimento. Então, mostra que você pode reduzir o tributo e ter como resultado o aumento do tributo, caso a economia reaja com o aumento. Esta é uma filosofia que nós estamos adotando. Reduzir o tributo para estimular a atividade ganhando em outros tributos. Você fatura mais. Então, os estados, por exemplo, não têm do que reclamar. Porque os estados, no fundo de participação dos estados, o IPI é metade. Eles perdem metade do que está aqui, que é 50% para a União. O IPI é assim, 50% para a União, 50% vai para os fundos de participação. Então, em vez de 19,5, eles perdem, digamos, quase 10, 9 milhões e meio. Mas, em compensação, eles ganham, eles ganham mais. Então, isso aqui é uma soma, é um resultado positivo, inclusive de arrecadação direta. Isso aqui eu estou falando, arrecadação direta naquela atividade, sem falar da arrecadação indireta. Porque quando a indústria automobilística está vendendo automóveis, ela está mobilizando autopeças, ela está mobilizando vidros, está mobilizando estofamentos, um monte de acessórios, que é uma cadeia produtiva muito longa, toda ela vai faturar mais, pagar mais ICMS, pagar mais IPI, contratar mais gente. Então, o efeito é até muito melhor do que esse. Esse aqui é só o efeito direto. Então, eu estou querendo dizer que não há perda de arrecadação nesta atividade, evidentemente. O nosso PIS-COFINS, ele não está crescendo porque outras atividades cresceram menos. Mas, se dependesse dessa atividade desonerada, nós teríamos uma vantagem com a desoneração do imposto. É por isso que nós estamos adotando a filosofia de desonerar os impostos para diminuir o custo das empresas. É claro que isso só é possível hoje porque nós estamos com uma conta financeira cada vez menor. Nós estamos corrigindo duas distorções importantes na economia brasileira. Nós estamos diminuindo a conta de juros que o Estado pagava. Então, nós estamos diminuindo o serviço da dívida pública. É a maior conta, a maior despesa que a União tem é de juros, é com os juros da dívida. Estamos diminuindo isso e tem o espaço para diminuir os tributos. Isso quer dizer que, no passado, para sustentar os juros muito elevados, o Estado tinha que cobrar impostos elevados. Então, um é gêmeo do outro. São dois malefícios, duas faces da mesma moeda. Juro alto, tributo alto. E hoje nós estamos reduzindo os juros e reduzindo o tributo. E, com isso, os empresários, os produtores ganham, e o consumidor também. Porque o consumidor e o produtor terão juros menores e tributos menores. E, com isso, aumentando a competitividade da economia brasileira. Finalmente, a última medida é que nós estamos repetindo o reintegra para 2013. Reintegra é um pagamento de 3% sobre os manufaturados exportados. Então, as empresas que exportaram manufaturados têm direito a um pagamento de 3% sobre aquilo que exportar. Então, a empresa exportou um milhão, exportará em 2013, porque exportação em 2013, exportará um milhão, ela recebe um crédito de 3% do reintegra. Portanto, ela tem um ganho, ou é como se o câmbio fosse um pouco diferente para a empresa, fosse um pouco melhor. Então, nós praticamos o reintegra este ano. É bom para os exportadores, porque diminui o custo da exportação, torna a exportação mais competitiva. Isso eleva a exportação. Mesmo num ano ruim como este, em termos de comércio exterior, o comércio exterior, em 2012, cresceu quase nada no mundo. No mundo, o comércio cresceu 0,7%, o que é muito pouco para acomodar a necessidade de exportação da China, a necessidade da Alemanha, etc. Só cresceu 0,7%. Portanto, todo mundo se acotovelou para exportar. Mesmo assim, com falta de mercado, a indústria manufatureira exportou mais. Mesmo num ano ruim, graças às medidas como reintegra, câmbio, juros, etc., e desoneração da folha, que é muito boa para exportação, a exportação de manufaturado está voltando a crescer, mesmo em condições ruins. Significa que, quando o mercado consumidor, mercado de comércio internacional, se normalizar, o Brasil vai exportar ainda mais. Será um competidor. Até a indústria automobilística está aumentando as exportações de automóveis, que é um setor muito competitivo. Bom, a desoneração, essa desoneração do reintegra representará R$ 2,228 bilhões em 2013. Também, então, entra na conta a desoneração. Esse ano foi menos porque começou... Nós tivemos que montar o sistema este ano, um sistema automático do reintegra, e esse ano vai ter R$ 1,4 bilhão, R$ 1,5 bilhão de reintegra concedido às empresas. Já neste ano, no ano de 2013, com o sistema montado e funcionando, vai ser mais ágil e vai desonerar mais. Então, alíquota de 3% sob o valor exportado. Então, essas eram as medidas que eu tinha a anunciar hoje. Como? O Piscofins, nós vamos iniciar em 2013 a melhoria do Piscofins com a utilização de crédito, só que eu não tenho ainda nada para anunciar hoje. Provavelmente, na medida provisória, que vai sair no dia 27, nós já tenhamos algum item de Piscofins com a desoneração. Nós vamos dar início também à utilização de créditos do Piscofins que hoje estão fora, que é a principal reivindicação dos setores produtivos, é poder utilizar Piscofins de serviços que hoje eles não utilizam como crédito. Então, nós vamos dar início a esse processo, de modo que nós vamos abordar isto em 2013 e será mais uma reforma tributária com desoneração que estaremos fazendo em 2013. Você acompanhou a entrevista do ministro da Fazenda, Guido Mântega, que anunciou em Brasília um conjunto de medidas que vão estimular a economia em 2013. O ministro confirmou a prorrogação do benefício para a linha branca, que reduziu a cobrança de IPI de produtos como máquinas de lavar, fogão e geladeira. Guido Mântega disse também que o comércio varejista entra na desoneração na folha de pagamento das empresas, aumentando para 42 o número de setores beneficiados até agora. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.